Não existiria som se não houvesse o silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim, dia e noite não em si Cada voz que canta, amor, não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala, fala mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo, somos feito de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer A vida é mesmo assim, dia e noite não em si Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo, somos feito de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer O que eu não sei? Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia